Olá, meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do LIDE, o grupo de líderes empresariais do estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao LIDE Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LIDE em parceria com o sistema catarense de comunicação, tanto em TV aberta com SBT, quanto no portal digital SCC10. Acompanhe os conteúdos que têm a ver com levar ao grande público um pouco mais de informações a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão construindo o futuro do país. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais agradável e mais instigante e inspirador do que os valores do esporte associado à iniciativa privada, associado às empresas e às organizações. Estamos recebendo Fábio Deschamps, que é presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, uma das lideranças que está contribuindo para conectar o universo das organizações, empresas e marcas com o esporte, com os valores do esporte e com o impacto positivo que o esporte causa para toda a sociedade, a começar, claro, dos jovens que estão diretamente relacionados, mas também as ações de responsabilidade social ligadas à atividade. Fábio, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, começando, parabenizando pela nova gestão à frente da Federação Catarinense de Basquetebol. Eu queria, para começar, que você falasse um pouquinho da história do momento da Federação, na medida que é uma das instituições mais respeitadas nacionalmente no sistema de esporte brasileiros. Qual é o momento hoje da FCB, quais são os principais desafios da Federação de Basquetebol Catarinense para o Futuro? Certo, Delton, prazer estar aqui falando contigo, falando do nosso esporte, que é o basquetebol, aqui para todo mundo do mercado, para todos os empresários aqui no Lead Talks, sucesso para ti e para todo mundo. Bem, a Federação, ela tem 28 anos recém-completados e uma história muito bonita, o basquete em Santa Catarina tem mais de 100 anos já, que ele é praticado aqui no nosso estado, mas a FCB em si tem 28 anos agora recém-completados e uma história de absoluto sucesso. Já vem de uma história já antiga, da antiga FAC, para quem conhece aqui do estado, ali no ginásio Rosendo Lima, ali na Diena, no Instituto de Estado da Educação, ali tínhamos a FAC. Em 1995 houve a cisão, a FAC era o basquetebol e o fôlei e ali deu início à nossa Federação. Hoje nós temos inúmeros projetos no estado inteiro, né? Nós temos muito basquete acontecendo no estado inteiro e que o que chama mais atenção no basquetebol é que ele é praticado por todas as idades, da mais tenridade até temos atletas de 90 anos jogando basquetebol aqui no estado, como também por todo o estado de Santa Catarina. Isso aumenta a responsabilidade da federação em fazer basquetebol e aumenta a responsabilidade também dos clubes, porque a gente forma um atleta e forma também um cidadão, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre o crescimento da modalidade aqui no estado, né? Santa Catarina tem uma relação com o esporte muito legal, muito diversa, né? São diversas modalidades que o catarinense tem contato, né? Destaque numa série delas. Só para citar duas, a gente lembra a vela, né? Como atletas como o Bruno Fontes, que teve destaque inclusive olímpico, né? Sim. Em relação a essa modalidade, como, por exemplo, a marcha olímpica praticada com relevância em Blumenau, por exemplo, mas em todo o estado de Santa Catarina. Os jogos a gente ouviu um pouco qual é o momento do basquete, da modalidade em termos de disseminação aqui no estado e da presença dos clubes, né? É, hoje a gente tem a alegria de falar que nós estamos batendo recorde ano a ano de pessoas registradas na federação praticando basquetebol. Ano passado tivemos recorde de novas inscrições de crianças, né? Fazendo, praticando basquete e estando federadas. Então isso mostra que o basquete caiu novamente no gosto popular. A gente fala que o basquete está na moda. Nós temos a NBA, né? Que não nos deixa mentir, que é um grande sucesso de marketing, de público, de tudo que você fala em perfeição do esporte, você encontra na NBA. E a gente tenta se espelhar muito naquilo que eles fazem. E a meninada está vendo, está assistindo a NBA. Isso obviamente você, também com o incentivo dos clubes, dos municípios, que também são parceiros nossos, a gente consegue trazer cada vez mais a criança para o basquetebol. Então, falando de ídolos, como você citou bem, Marcha Atlética, tivemos o grande Galdino lá em outrora, né? Ganhando títulos e fazendo parte da equipe brasileira em Olimpíadas. Nós temos lá de Blumenau também o Thiago Splitter. Primeiro campeão, primeiro brasileiro campeão da NBA. Então você para para pensar, olha onde chegou o nível do basquetebol catarinense. O primeiro atleta brasileiro campeão de uma equipe da NBA é nosso, é daqui. Fez história em Blumenau, depois foi para a Espanha e teve o auge da sua carreira também na Espanha, foi o melhor jogador europeu e depois foi lá nos Estados Unidos e foi o primeiro campeão brasileiro campeão na NBA. E o movimento que a Federação Catarinense Basquetebol lidera, o que me chama mais atenção e não por acaso, e aqui em primeira mão a gente já anuncia, né? A nova vertical do LEED Esportes no Estado de Santa Catarina será presidida, terá liderança da Federação Catarinense de Basquetebol. O LEED que tem nacionalmente a bandeira do esporte como algo fundamental no seu DNA. O presidente nacional do LEED Esportes é o Las Grael. Realiza o LEED uma série de eventos, não só para disseminar a prática do esporte, mas para aproximar os valores de liderança, disciplina, superação que o esporte traz para a nossa vida pessoal e para a vida das organizações. O momento que vive a Federação Catarinense de Basquetebol, não de agora, mas de toda essa gestão que vocês têm conduzido, o que me chama mais atenção, além da expansão da modalidade diretamente, é o impacto social. Ou seja, além de diretamente envolvidos, claro, os atletas, jovens, enfim, praticando esporte e tendo uma vida cada vez mais saudável, né? E propositiva, mas a consequência dessa ação, que eu queria que você falasse um pouco mais, dos projetos sociais que o apoio ao basquetebol catarinense contribui e ajuda a disseminar. Sim. Delton, a gente sempre fala que uma criança que passa por uma quadra de basquetebol, ela não precisa ser um profissional do basquetebol, mas vai ser um cidadão muito melhor, justamente por todo aquele aprendizado que o esporte traz para a pessoa, que a pessoa leva para a sua vida todos os exemplos que o esporte ensina em uma quadra, né? Lealdade, companheirismo, disciplina, resultados, né? Respeito, né? O fair play, né? Bem isso. O tratar como um concorrente, um adversário, mas nunca como um inimigo, né? O ambiente esportivo, que é o que une as pessoas. Fantástico. É bem isso. É bem toda essa temática que você falou, que engloba o esporte e o nosso basquetebol. Nós temos dentro da federação, já faz alguns anos, a parceria da Trimania, que é a nossa, mais de 14 anos, uma parceira da federação. E com isso nós temos alguns projetos sociais. Por exemplo, hoje nós temos o nosso projeto social e esportivo, nós temos 600 crianças carentes praticando basquetebol em 10 núcleos da nossa região de atuação, Trimania, que é a Grande Florianópolis, Sul e Planalto Serrano. Então, só aí você tem 600 crianças que não tinham acesso ao esporte praticando o nosso basquete. Obviamente, nós temos toda uma sistemática com alimentação adequada, cesta básica para as famílias, justamente são indicadas pelas prefeituras, né? As crianças carentes. Mas ali a gente já faz também o social. Como a gente fala, estamos formando cidadão. Se sair um atleta, excelente, melhor ainda, né? Aí o nosso objetivo realmente está totalmente cumprido. Mas a prioridade é a criança, é o seu bem-estar, é o seu alimento, é formar, ajudar a formar o cidadão. Além disso, nós temos, todos os nossos clubes têm projetos sociais. Você vê grandes cidades, como Jaraguá do Sul, você tem núcleo social em toda a cidade. A gente diz, todo adolescente de Jaraguá do Sul já praticou basquetebol. Então, é impressionante, assim, você vê. Se ele leva o jeito, eles até trazem para a escolinha, mas se não, pelo menos ele teve o conhecimento da regra, o conhecimento do basquetebol e assim ele vai se moldando, né? Então, é isso que a gente busca, é que tenha esporte para todo, que toda criança tenha acesso ao esporte. Primeiro, né? Se vai ser um bom atleta, depende das suas características físicas, da sua competência. Um treinador adequado, que muitas vezes a gente sabe, né? Uma pessoa que ensina errado, ela te prejudica demais. E não só no esporte como na vida, né? Você se espelhar em alguém que não tem bons valores, você não consegue crescer. Mas, todas essas diretrizes, né? E a federação está nessa. A gente, como a gente diz, é fazer o esporte para todos. Fazer o bem sem virar quem e fazer o esporte para todo mundo. Fantástico. E, quando a gente estava falando ali da liderança de vocês no Lid Esportes, né? Eu queria ressaltar e lembrar isso. Quer dizer, essa vocação do Estado de Santa Catarina para a proximidade maior das empresas com o esporte como um todo, né? Nós podemos lembrar aqui, naturalmente, o próprio Guga, né? O Instituto Guga Kirt, inclusive, é um dos parceiros, o Lidia é parceiro do Lidia Solidariedade dos institutos sociais e de causas de voluntariado, como é o caso do Instituto Guga Kirt, da prática do tênis aqui no Estado. Mas, nós também temos a Ocean Race, nós também temos a tradição do Iron Man com os triatletas, né? No Estado de Santa Catarina, os esportes náuticos, né? Até pela nossa condição de costa, de litoral. Ou seja, o esporte, de algum modo, convive com Santa Catarina, que é o Estado onde as pessoas mais praticam esporte, mais têm longevidade e mais têm qualidade de vida do Brasil, melhor IDH do país. Mas, nesse contexto, a aproximação e a liderança do Lidia Esporte pela federação prevê uma série de movimentos relacionados à ideia de conteúdos, atratividade, eventos corporativos, né? E eu queria lhe ouvir muito sobre essa aproximação dos clubes com as empresas, né? Ou seja, uma empresa que apoia o clube da Federação Catarense de Basquete, apoia a federação, ela também não só está diretamente contribuindo, né? Para a prática saudável, né? Do esporte, como ela agrega a marca dela, os valores de liderança, superação de desafios e respeito do esporte para a sua organização, né? Para a superação de desafios, mas também contribui para projetos sociais. E boa parte da forma com que essas empresas podem apoiar o esporte tem a ver com leis de incentivo, leis de incentivo federal. Leis essas que permitem, na verdade, com que recursos não tenham que sair diretamente do caixa da empresa, mas muito de destinação fiscal para os projetos, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, na medida que eu tenho certeza absoluta que só não é mais praticado, só não é mais abraçado pelas empresas, o apoio ao esporte, aos clubes, por exemplo, da Federação Catarense de Basquete, por desconhecimento, eventualmente por alguma insegurança de, pô, vou usar a lei de incentivo, será que isso pode, de algum modo, atrapalhar o meu compliance, a minha governança, eu ser questionado de alguma maneira? Muito antes, pelo contrário, na verdade, foi criado um instrumento para que a empresa possa sinalizar bons projetos, projetos que fazem impacto real. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as empresas podem abraçar os seus clubes, os clubes da sua cidade, em parceria, inclusive, público-privado, porque os municípios também abraçam os clubes localmente, né? Como a gente poderia fazer uma grande corrente de disseminação do esporte pelas empresas? Perfeito, excelente questionamento, Delton. Nós temos, inicialmente, o basquetebol, hoje, nós temos 35 clubes filiados pelo Estado de Santa Catarina e 7 ligas regionais, também filiadas à Federação. Então, nós temos o basquetebol por todo o Estado. Você vai de Araranguá, onde temos um projeto social, Portunião, até Portunião, passando por todo o litoral, Mafra, Portunião, sobe a Serra Dona Francisca, que a gente chama, né? São Bento tem, São Bento temos basquete. Você tem ali no Laje, São Joaquim, Rio do Sul, vai subindo, Campos Novos, todo o Meio Oeste, Videira, Concórdia, Caçador, você tem Joaçaba e chegamos em Chapecó, Chaxim e São Miguel do Oeste. Então, você vê que você tem equipes no Estado inteiro. Grande parte dessas equipes tem o apoio, obviamente, da Prefeitura, mas não consegue se manter. E aí vem o investimento privado, vem o investimento do nosso empresário. Como você bem ressaltou, Santa Catarina tem uma expertise em grandes eventos, em esporte, mas o que a gente pede hoje é um maior apoio. Aí a gente diz do patrocínio direto, cada vez mais restrito, realmente, mas hoje todas as nossas equipes têm projetos incentivados, principalmente do governo federal, né? Algumas têm dos seus municípios, mas a maior parte é do projeto federal. E muitas delas até em projetos sociais. E justamente como você falou, não atinge o compliance, porque você já tem aquele dinheiro. Aquela região, de vez de ir para o governo, você repassa para a própria equipe, que vai fazer um grande projeto com o seu auxílio. E, obviamente, a partir desse momento, você está abraçando uma causa e você vai ser também a cara daquela equipe. Você vai ter todas as nuances do esporte dentro da sua marca, né? Liderança, vitória, conquista, a gratidão por um apoio, a parceria, o trabalho em equipe. Tudo isso fica vinculado também à sua imagem. Então, a gente sempre fala para o empresário que a gente conversa, apoie o esporte, invista no esporte. Ele é um reflexo da sua marca também. E ele só traz benefícios para você. Não tem como você não lembrar. Se a gente for falar de alguns anos atrás, quem é que não lembra da CIMED e do vôlei? Todo mundo, na hora que fala em CIMED e em Santa Catarina, já associa a marca ao vôlei, né? E hoje nós temos grandes equipes em Santa Catarina de basquetebol. Temos, há dois anos atrás, a nossa equipe de Blumenau, feminina, foi a vice-campeã brasileira. Nós temos duas equipes nossas, agora, no Nacional Masculino, feito pela CBB, Blumenau e Brusque. Todos esses têm os seus projetos e estão atrás de apoio, sempre buscando o melhor e o crescimento. Então, quando você tem o projeto já aprovado do governo federal, através da lei de incentivo, fica muito mais fácil até o empresário chegar até você e vincular a imagem da empresa a equipes vencedoras, como a gente fala. E, além disso, não só a equipe vencedora de ponta, como você também vai estar fazendo bem para as crianças, né? Perfeito. E tem um aspecto fundamental da associação da empresa e marca com o esporte, que é a emoção, né? Sim. A emoção, o intangível, independente da vitória ou derrota, mas a preparação, o treinamento, o suor, as lágrimas, né? O engajamento, a dedicação, a conquista ou o revés e como lidar para ir para a próxima, né? Quer dizer, a marca, a empresa ligada, conectada e também com a sua comunidade, né? Com o clube da sua região, com jovens de impacto social, que você vai acompanhar objetivamente para onde o recurso foi, com todo o relatório, todo o compliance, toda a transparência, que é característica da Federação Catarense de Basquetebol. E, por isso, que conseguiu ter esse aval do governo federal para o direcionamento por parte das empresas, sem custo adicional algum, apenas usando lei de incentivo, para projetos que funcionam, que têm destino certo e que têm seriedade e responsabilidade por trás. Então, não só parabenizo, mas, com certeza, esse Lead Sports, com a liderança de vocês, a gente vai procurar disseminar cada vez mais esse conhecimento por parte das organizações, realizar eventos e conteúdos, né? Que tragam esse tema em voga, mas que, principalmente, seja uma relação de longo prazo, porque são sementes que a gente vai ter que plantar de maneira consistente para atingir essa visão do empreendedor de fazer o bem positivamente e de maneira direta. Fábio, eu queria, caminhando aí para a nossa finalização, ouvir agora um pouquinho do teu olhar pessoal, do teu olhar como liderança, né? Você que dedica uma fração muito importante do seu tempo, da tua atividade, para liderar a Federação Catarense de Basquete, mas você que tem outras atividades também, né? E eu queria muito que você compartilhasse o seu case pessoal de associativismo, vamos dizer assim, porque acaba inspirando outras pessoas. Eu gosto sempre de dizer aquela frase, nunca peça uma atividade, uma tarefa, para quem não está ocupado. Peça para quem está ocupado, porque ele vai conseguir fazer mais coisas. Como eu sei que é o seu caso, ocupado com tantas atribuições, atribuições, mas também focado nesse projeto de responsabilidade social. Então, eu queria, rapidamente, que você falasse um pouquinho do teu olhar, da tua trajetória, do teu depoimento pessoal como presidente de uma instituição tão fantástica, além das suas atividades profissionais, mas doando parte do seu tempo para um projeto tão incrível. Quando você aceita o desafio de concorrer à presidência da Federação, eu e o Serjão, o meu vice, quando a gente conversou, vamos assumir esse desafio, nós sabíamos... Essa dupla incrível, você e o Serjão. É, o baixinho e o mais alto. E a gente fala que... Não tínhamos tempo, realmente, como você falou, mas vamos achar, porque a gente vai estar fazendo bem. Primeiro que a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, já facilita muito. Segundo, você tem a chance de deixar a sua marca em algo muito bom, em algo muito produtivo, que já era a Federação. Então, a gente continuou aquele trabalho de engrandecimento da Federação que a gente pegou, né? E fortalecimento da marca, fortalecimento do esporte. Então, é muito gratificante você doar o seu tempo e ver que está dando resultado. Quando eu chego numa quadra, que eu chegava lá um tempão atrás e vi aquela criança de 11, 12 anos jogando. Hoje um adulto, hoje ele te encontra. E eles, poxa, cara, que legal, obrigado. Uma bolsa de estudo que você consegue para um atleta, você vê que ele teve o caminho do esporte e ali, através do esporte, ele conseguiu se formar. Isso deixa marcas até em você, né? Você vê que tudo que você fez valeu a pena. Então, é muito bom você encontrar hoje aquele pessoal, como a gente fala, o pessoal de antigamente. Hoje todo mundo encaminhado. Todo mundo que passou pelo basquetebol está bem encaminhado. Então, você fica grato, dizendo, poxa, valeu a pena. Valeu mesmo você ter a chance de fazer a diferença e você conseguir fazer a diferença para essas pessoas. através do seu esforço. Óbvio que através de uma uma grande comunidade do basquetebol, porque ali a gente não faz nada sozinho. Como a gente diz, você não ganha nada sozinho no esporte e no basquetebol, né? Você pode ser o sextinho e ter sido o último colocado do campeonato. Porque não adianta você ser fominha. Você tem que jogar em equipe. Você tem que ter todo um grupo por trás. E assim é a federação. Então, a gente tem um grande grupo para fazer o bem. E que bom que estamos conseguindo. Óbvio, com o apoio de grandes parceiros, como a gente ressaltou, né? da nossa trimania. Temos outros parceiros também nossos que ajudam no nosso... no esporte, no dia a dia, né? Aí especificamente numa quadra de jogo, seja de bola, seja de bolsas universitárias. Mas a gente está lá. Está fazendo esporte para fazer o bem. Então, se a gente consegue plantar as sementinhas, como você bem ressaltou, diariamente, e que sejam colhidas no futuro. Nós sempre falamos ali na federação que o que a gente quer é plantar. Quem vai colher é o basquete, é a sociedade. A gente quer plantar agora e deixa que o basquete, ele vai se renovando e vai crescendo continuamente. E com cada vez mais pessoas chegando, cada vez mais crianças chegando. temos agora rapidamente o mini basquete, né? Estamos começando dos cinco anos em diante. A federação está fazendo um grande investimento no estado inteiro para que as crianças comecem no basquetebol, efetivamente, a partir dos cinco anos de idade, né? Então, que cheguem no nosso primeiro campeonato estadual, que é o Sub-12, já sabendo, já apaixonados pelo basquete, porque o esporte também tem isso, né? A gente que praticou esporte, você tem que ter a paixão, né? Você tem que ter o amor pelo esporte. E quanto antes começar, antes vai chegar esse amor. Então, que bom, a gente pega a criança ali, não deixa ela partir para outros esportes, né? Vem para o basquete. É o que a gente quer mesmo e a partir dos cinco anos e daí é para a vida, né? Nós temos o nosso campeonato master. Ano passado, 300 atletas participaram do campeonato master. Nós temos idosos de quase 90 anos jogando basquete e jogando bem. Então, isso para a gente é maravilhoso. Você saber que o basquete acompanhou toda a vida de uma pessoa, né? Que é o grande objetivo do esporte, né? Fazer que ele esteja dentro da sua vida, né? Que ele tenha valores suficientes para que você leve ele para a sua vida. Fantástico. Te ouvindo, eu lembro de uma conversa com o Guggen que ele falou que o mais importante patrocínio que ele teve não foi o maior. Foi aquele pequeno, se não me engano, um salário mínimo, que uma marca investiu nele no momento que ele estava avaliando desistir do esporte, né? Então, o mais importante investimento é aquele, quando você não é conhecido, quando você está ainda nesse processo que é o que vocês tanto apoiam. Então, fantástico. Parabéns demais. Estaremos juntos aí no Lido Esportes para levar essa causa ainda mais amplamente junto ao empresariado. Na nossa conversa de hoje, tivemos o prazer gratificante e emocionante de tratar com o Fábio Deschamps, presidente da Federação Catarense de Basquetebol e agora líder da Vertical Lido Esportes do Estado de Santa Catarina, que eu marco a frase dele ninguém vence sozinho. Então, é com esse espírito de associativismo, com essa união de muitos, que a gente vai fazer com que esporte e responsabilidade social sejam incentivados pelas lideranças empresariais catarinenses. Muito obrigado. Acompanhe o Lead Talks nas nossas grades de conteúdo disponíveis nas plataformas do Lead e também nas plataformas do sistema catarinense de comunicação.